Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Atrasado hoje que tive reunião aqui, então o bagulho ficou louco, não deu nem pra colocar a tal da gravata, você acredita nisso? Mas como nós estamos atrasados aí um minuto, eu falei, o pessoal não vai se incomodar de eu colocar a minha gravata em dois segundos aqui, né? E começar a falar de mercado. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Anderson, Tati, Marcelo, Rocker, Trader. Ah, nós temos aquela feita agora pra confirmar. Bom Trader a todos, bom dia, bom dia, bom dia. Balmir, Wallace, Igor, Anderley, Ratinho, Game, Tênio. E aí, meus amigos, tudo bem? Gui, Crespim, Betinho, Claudemir, Gaulese, Drogaria, Bom Preço. Oi aí, Drogaria, faz sempre quantas vezes, tá bom? Guilherme, Dailton, Ronaldo, Cristiane, Off Câmara, Paulo, recomeçando na roça, boa. Ô, Glória, hein? Robson, Gustavo Góes, Andrézio, Andrézio Santana aí, bom dia, Andrézio, tudo bem? Rogéria, seja muito bem-vindo, fala Felipe, beleza? Hoje tem, né? Leidson, Linaldo, Lucas, Vanderlei, José, Almir, Max, olha o Max aí, beleza, Marcos, Lauro, Carlos Itali, bom dia, José Porto, Jorge Porto, Jorge, Roberto Virajara, Rodrigues, Ale, Lauro, Claudinho Carvalho, bom dia, Felipe, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Vamos embora, vamos falar desse mercado, nem abrir a minha plataforma ainda. Nossa senhora, enquanto isso, vamos embora. Não deu tempo, tô corrido hoje, tô corrido hoje, tava corrido ontem, tô corrido aí, há um monte. Tô correndo, correndo bem, viu, meu? Deu nem tempo de fazer conta direito hoje. É, meu, vou iniciar o Google, bora, né, meu? Bom, vamos começar pelo começo, daquele jeito, daquele jeito bonito, daquele jeito bacana, que só nós sabemos fazer, né? Vamos ver, já que deu erro aqui, tchau, bora. Pronto, vou colocar isso aqui pra cá, isso aqui pra cá, isso aqui aqui. Bom dia, Gladson, beleza? Bom dia. Ah, valeu, Simonal, para o irmão Carlos. Beleza, Deus abençoe. Johnny, beleza? Bora lá. Investidores estrangeiros acabou de tirar mais um cara que quer do Brasil. É, medo pra quê, né? Ah, não tem que ter medo, né? Medo? Aonde? Não, o Brasil, aquele país que está na corda bamba, que tem carnaval, vutebol e samba, né? Pra quê ter tudo isso, né? Não precisa, precisa. Não, não, não precisa ter medo, né? Principalmente, principalmente, né? Principalmente, retirando aí apenas 2,86, 0,59 do Brasil. É, no dia 2,04, terça-feira. Em abril até agora, no momento, houve uma retirada de 1,539 bilhões. E no ano está negativo em 24, lembra que eu falei pra vocês? Que pra mim era casa dos 28 bi? Tá aí, 24,437 bilhões. E os CDS do Brasil, hein? Antônio, quem viu e quem vê, hein, meu? Então, né? Subiu 12% em 30 dias. 12, 12. Sabe o que é isso, né? Subiu 12%, né? O risco é daquele jeito, né? Aquele jeito gostoso de se ver, né? Exatamente, né? Quanto mais paga, mais é, né? Mais risco tem, né? Enquanto isso, vai fazer o quê, né? Não tem nem muito o que fazer, né? Deixa eu pegar aqui, que eu preciso abrir um negócio aqui. Cadê? Aqui, pronto. Abrir. Aê, não. Arquivo. Sete. Aqui é dois. E aqui é três. E pronto, botar pra imprimir, botar pra forar. Pronto. Enquanto isso, também. Não, o CDS, você sobe 12 pontos em 30 dias, em linha com o emergente. E o famoso CDS, que é o Cande Default Swap, o CDS de cinco anos no Brasil, é um elevativo, né? Pra quem não sabe, que protege contra calote. E como nós estamos naquele país, tá na corda bamba, que tem carnaval, futebol e samba, né? Estamos aí, né? Então, soltou 20 pontos desde 15 de março, né? Para 104,5 pontos, num prazo maior de 30 dias, o CDS acumula alta aí de 12%, que em tese pode sugerir uma percepção maior de risco do Brasil. Eu já vi esse filme acontecer e já venho avisando, ó, faz tempo, né? Já que conheci do comento das dúvidas sobre o quê? O comprimento de meta fiscal no país. Mas a alta é quase idêntica aos principais pares emergentes, segundo o Broadcast falou. Mas eu não acho não, tá? Eu, eu falando, eu frágil falando. E para o economista chefe do Banco Paine, né? O Cristiano Oliveira, a alta desse CDS aí de cinco anos já reflete-se um momento de incerteza global, principalmente ligada à economia americana e as dúvidas sobre o próximo passo da Federal Reserve. Tem aí exportado volatilidade para todos os ativos, afirma também Oliveira. E os CDS de cinco anos do México também subiu 12%, 83,1% aí para 95,4 pontos. E a África do Sul teve alta de 11% aí, de 228 para 254,70 pontos. E ambos o caso, a parte mais significante do momento da alta ocorre em meados de março para cá, considerando o desempenho das moedas dos três países. Contudo, aí discrepância quanto ao peso mexicano aí que acumula ganho aí de 2,5 em relação ao dólar. E o real amarga a famosa perda, né? Perdas em mais de 3,6 pulsa, né? Já que o Hensu, né, africano cai em torno de 2 pulsa, só 2% só, né? E para não falar, né? Para não falar só de flores, né? Que não tem aquela música, né? Para não falar só de flores, nós temos aí, principalmente, o RCN, Campos Neto, que acabou aí em sua participação final no evento do Bradesco, destacou um ponto crucial sobre a sucessão na presidência do Banco Central, o BC, e ele enfatizou a importância de seu sucessor aí possuir firmeza e capacidade de dizer não, visando uma transição suave. E o Campos Neto também mencionou a coesão dentro do comitê da política monetária, do cupom, evidenciado aí por votações unâmines, contradizendo especulações e diligências internas. E, além disso, ele acabou reiterando aí que a importância de seu sucessor já sabatinado pelo Congresso, sabatinado, né? Ainda esse ano, dado aí o seu mandato, termina em 31 de dezembro, sobre as futuras decisões do cupom, afirmou que o Banco Central continuará aí sendo monitorado, né? E vindo monitorando todas e qualquer variável externa com possível corde de juros pelo Federal Reserve aí dos Estados Unidos. E a dinâmica entre o setor de serviço e o mercado de trabalho, por fim, comentou aí sobre a atualização do famoso Guinness do BC, explicando aí que, apesar das incertezas crescentes, o cenário base para a política monetária permanece inalterada, mas limita projeções de longo prazo. Então, para um bom entendedor, um ponto, né? Não preciso nem falar mais nada, né? É, exatamente. Na verdade, é uma só, né? O RCN vai fazer aquele famoso corre. E falando de doleta, né? O dólar pode recuar para um abismo aí? Ou não? Apesar que o DX aí está trabalhar no mercado 104, né? Né? Desculpa, Alcaliu. Então, justamente quando parecia que o dólar iria avançar, aquele, aquela corrida louca, né, meu? Um componente de preço moderado aí pago na divulgação do serviço do ISM ontem, né? De março, né? Referente ao março aí dos Estados Unidos, arrastou o dólar para baixo ontem. Puta, com incerteza, né, meu? Né? Uma pena, né? Mas, vamos lá. Obrigado, meu amor. Né? Justamente quando parecia que ele ia embora. E com os mercados chineses aí fechados, em poucos dados, né? Poucos dados, né? Dos Estados Unidos hoje, espero, é um padrão de espero que o mercado caminhou antes de dados do payroll amanhã. Também, vamos dar, quer assistir, uma, que hoje a reunião de que? Da fixação de taxa da Polônia e Rumênia, aí, para ver o que que eles vão querer fazer da vida. Se eles mantêm taxa, o que que eles vão fazer? E, olhando bem isso, né, o dólar, pelo menos, aí, sabemos o que está impulsionando o doleta, tendo ameaçado subir ontem mais, no início da semana, como aconteceu, o dólar foi vendido ontem, depois os componentes de preços pagos pelos dados do ICM, né? ISM, desculpa, né? De março, nos Estados Unidos, isso indirigiu o seu menor nível de quatro anos. Dados aí, minaram na narrativa de uma inflação rígida do serviço, mas, como o Jay, né, discute, o Jay Kinetley, discute na análise dele aí, dando uma geral total, eu respeito ele também, tá, meu? Por isso, eu até coloquei aqui, a correlação entre os inquéritos de dados concretos americanos, tá, permanece ainda muito fraco, como eu falei para vocês nesses dias aí, que a gente vinha vendo. Apesar disso, a taxa de curto prazo dos Estados Unidos, se avisa aí entre o euro e o dólar, quebrando aí a casa do 108, 1,08, pelo menos aí parece bastante claro que está impulsionando aí o dólar atualmente, e se os dados dos Estados Unidos se revelarem suficientemente benignos para permitir que a Federal Reserve reduz as taxas, o dólar deverá vender, se ficar vendido aí por um tempinho aí. E olhando lá na frente, um pouquinho mais do futuro, né, com o tal de um certo de um binóculo, né, meu? Né? Ó, presta atenção que eu vou falar, tá, que eu tô falando, por favor, que vai abrir muito os olhos de vocês aí, tá? E olhando para o futuro calendário de dados de hoje, é muito leve, e o foco estará apenas nos dados semanais, do qual? Do perro, amanhã, do início, principalmente, nos pedidos de iniciais de seguro-desemprego, que bem, hoje, estão sendo vinculados na casa dos 210 mil há meses. Então, o que está acontecendo? Só não está virando. E também ouviremos cinco palestrantes hoje, né, do Fed. Atualmente, os mercados avaliam aí 72 pontos em base de flexibilização da Federal Reserve. E esse ano, uma taxa terminal para o ciclo de flexibilização, dentro de três e quatro anos, em torno da área de 3,6%. E essa taxa terminal parece bastante elevada e foi fixada, ó, em 3% em dezembro passado. Não podemos perder isso aí. E o dólar, sem acontecer, né, cairá se a taxa terminal tiver um preço mais baixo. Então, vamos lá, o dólar cairá se a taxa terminal tiver um preço mais baixo. Mas isso exigiria dados benignos, né, americano, em questão aí, de longe de ser claro, durante a próxima semana. Principalmente o perro, tá? E, em particular, o número mais de 200 mil aí, que eu não acredito, pra mim, eu vou esperar sair mais um dado pra fechar, apesar que eu já tenho alguma base já, né, do perro, que eu vou passar agora, né, amanhã, o rendimento médio de 0,3%, além do IPC central de março aí de 0,3% ao mês, na próxima quarta-feira, todos os quais são consenso, né, pelas agendas eletrônicas aí, que vocês têm a facilidade de pegar, né, meu? Então, não seria suficiente para dar o FED. A confiança que a batalha contra a inflação foi vencida, hein? Temos que ficar muito esperto com isso. No entanto, como vimos aí ontem, os dados aí dos americanos são atualmente voláteis. E os investidores terão apenas de reagir aos dados quando os virem. Então, a gente tem que ficar esperto. E, ó, presta atenção agora, o DX a 105 é um pico importante de curto prazo pra ele, hein, o DXY. Então, poderia muito bem ser aí, mas os dados americanos terão que entrar no lado bem suave para arrastá-los de volta aos 103 pontos, tá? 103, novamente, caindo lá outra vez. E por hoje, eu, 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 eu falando eu, né, meu? Eu, tá? Eu, eu frágil falando, né? Eu frágil, né, ô, padrão? Eu frágil? Então, o DXY deve ser negociado na faixa entre 104 e 104,5, aí, bem estreito, tá? Ele tá trabalhando agora no 104,10, 12, 104,12,60, tá? Então, a gente tem que ficar muito esperto com isso. E falando em payroll, vamos lá, papel e caneta na mão, hein, rapaziada? Pode ser ou não? Pode, né? Então, vambora, vamos ver aí, vamos falar um pouquinho dele? Ou não, não querem? Tudo bem, então. A gente não, a gente não fala, então, né? Já que vocês não querem, a gente não fala, tá bom? Certo? A gente não fala, então? Vou colocar aqui. Fala, né, meu? Fala, frágil, fala. Caneta na mão, mestre, vamos lá. Não recomendo compra e nem venda. Não recomendo nada. Eu só faço o meu achismo. Então, vamos lá. Eu acho, folha de pagamento não agrícola, anterior, 275 birubiro. Na minha base, é duzentão. Pegando uma faixa de consenso de 150 a 3,230. Taxa de desemprego mantém a mesma do passado, 3,9. Folha de pagamento privada, 170. Anterior, 223, 170 para mim é atual. A folha de pagamento de fabricação, que anterior veio negativa em menos 4, ela pode vir positiva em mais 7, 7 mil, com relação de 0 a 10 mil de faixa de consenso. E a participação, a taxa de participação, mantém a mesma, 62,5. Para mim, ganhos de média por hora, anterior 0,1. Mas, pelo jeito que a gente já vem vendo, a gente já vem falando sobre o aquecimento do mercado, e os caras estão tirando gente das empresas e não recrutando nova, 0,3%, aumentando o ganho média por hora. Que isso pode dar aquele balanço na correção, tá? Depois sai o número. Então, fiquem espertos. Ganho média por hora, de 4,3, 4,1 aí, para novos empregos, tá certo? Então, a média de 4, consenso, de 4 a 4,1. E a média semanal de trabalho, mantém a mesma aí, de 34,3. E um aumento de 200, é um apelo para o crescimento da folha de pagamento agora, tá? Contra 275 de fevereiro, apesar que foi superior esperado, incluindo aí uma revisão acentuada para baixo de 2,29. Tá? Ainda fortes em janeiro. Então, peraí, podemos ter uma revisão agora, não perda? Podemos sim, tá? Então, nós podemos esperar aí que o ganho média também aumente de 0,3 para uma taxa de 4,1%, tá? E que seriam aí, comparadas as taxas de fevereiro aí, de 0,1 a 4,3 no ano. E a taxa de desemprego de março deverá manter aí inalterada, em torno de 3,9 aí. Certo? Tá feito? Tá aí para a gente começar a fazer conta? Tá, né? Agora eu vou falar um pouquinho mais. Espere um pouco. Um pouquinho mais. Né? É, né, meu? Vambora, né, meu? Então, vambora. Então, se a gente for ver aí o realmente... Deixa eu ver a verdade, o Fernando já nasceu com... Pô, que aberto que os caras estão falando aí. Vambora, então, vamos correr aí atrás do prejuízo. E eu acho que eu sou o único que fala do Pedro com antecedência e com alguma coisa na mão, né, meu? Engenheiro de obra pronta tem muito, né? Olha o que o Calhão acabou de falar. Fala você aqui, Calhão. Não, não dá, não. Hã? O que mais tem de engenheiro de obra pronta aí? Todo dia parece um. É, e contra o C, contra o V? É, sempre, né? É. Olha, o que ultimamente que tem aparecido de cara que trabalha em tesouraria de banco, eu tô pra ver igual também, né, meu? É os barbeiros. É os barbeiros, é os barbeiros. Sim. Né? Onde eu tive uma reunião à tarde, ontem, o que mais se falou foi isso aí, ontem. Né? Por isso que a CVM agora vai entrar com tudo em cima dos caras. Bom, vamos lá. Vamos deixar isso aí pra lá. Vambora, né, meu? É, vamos começar a ver mercado, principalmente o mercado internacional, né? Vamos dar uma olhadinha como é que estamos, né? É, fala, meu, é, é jogo duro. Bom, vambora. Contas externas, balanço comercial, dividendos. Aí hoje estão cinco férias falando, né? Vambora. O que nós temos de bom? Oito e meia, Alemanha, BCA, na última reunião. Brasil vai divulgar o setor de contas também agora, oito e meia. É, daqui a pouquinho. As contas correntes aí do Brasil. Deixa eu transmitir a tela. Bora. Vamos embora, vamos ver aqui. Bom, pronto. Já entrou aí, né, meu? É, vamos embora. Então, tá aqui, vinha pra cá. Então, vamos lá. Oito e meia, transação de contas correntes. Vencem direto no Brasil, que já já sai. Oito e meia, ata da reunião da política monetária do BCE. Números de emissão Charninger. Esse, pra mim, é um puta não. Ele vai me dar uma base legal pra caramba, né? Vai me dar uma mega base, mega base. Deixa eu até colocar aqui. Por quê? Porque eu vou precisar dele pra acabar de fazer minhas contas, né? Balanço comercial do Canadá, que pode pesar aí no DX. Balanço comercial, exportação, importação, pedido de subsídio, desemprego, às nove e meia. Também, tá? Isso aqui também faz base das minhas contas, tá? Então, é isso aqui também. Aí, pra nós vamos ter 10 horas de produção de veículos, registro aí também. Vai ser um estoque de gás, às onze e meia, né? E uma coisa que eu vou falar pra vocês. Eu vou começar a colocar o horário aí pra vocês. pra vocês ficarem esperto, tá? No que vai acontecer aí, né, meu? Aí, ó. Desculpa, eu sei disso, cara. Perdão, mas não é. Tem outro significado aqui. É, PJ Terminal, não é de quem faz a barbeira, é de quem dirige mesmo, entendeu? Tá, então vambora. Bate a nave toda hora, né? Entendeu? Então, vambora. E o que nós temos de bom aí ainda é de A4, né? Tá aí, ó. Transações, o Fed falando. Gastos de famílias no Japão, oito e vinte à noite. Oito e meia. Balanço comercial da Austrália. E moral da história, o índice de pressão de cadeia do suplemento global. Tá? Que deve estar faltando comida no mundo, tá? Ainda mais com o nosso programa bonito que nós estamos tendo aí. Principalmente desse desgoverno. Vai faltar mais ainda, se depender, tá? Então, vambora. Tá, né, meu? É. Está para nove. Nove horas da manhã. Os caras mudam, cara. Os caras mudam. Bom dia, Lucas. Beleza? Então, vambora. China. Base e Oceania. E a Austrália 0,45. China. Trabalhando aí com 0,18 negativo. Né? Trabalhando no vermelho. Rebem a segunda sessão consecutiva, né? Acompanhando aí um clima de cautela global após os dados sólidos aí de emprego dos Estados Unidos. E aí, todo mundo esperando aí o relatório de atividade fabril. O China é enfraquecido com a esperança de corte eminente na taxa de juros da política federal. É o mesmo tempo que um grande terremoto em Taiwan, que eu falei para vocês ontem, lembra? Alimentou um medo nas indústrias de fabricação de chip, já que algumas empresas de semicondutores na ilha supostamente evacuaram as fábricas inteiras. É isso aí, já deu. E pegou o mercado asiático total Hong Kong também. A mesma coisa a Índia, positivo 0,47, Indonésia aí 1,01, enquanto as ações japonesas aí do Nikkei, o Japão, né? Saltou 0,81, fechando aí na casa dos 39,817,5 e o Topix ganhou 0,942732, recuperando um terço das perdas do início da semana, com quase todos os setores participando da recuperação. O sentimento também melhorou bastante lá no Japão, depois que ações dos Estados Unidos estabilizaram durante a madrugada e um dia após a queda da semana, a medida que os investidores de gênero, o último comentário do funcionário, do FED, e todo mundo aí esperando também os dados econômicos japonês na sexta-feira, incluindo gasto de família e principalmente o índice econômico, né? Então tá aí, bonitinho, conseguiu se segurar no positivo. Malásia 1,01, Filipinas 0,54, Coreia do Sul 1,29, tá aí o ano negativo 0,63, tá aí ainda 0,13, deixa eu ver se já saiu alguma coisa bonitinha. Vambora. Ainda não saiu nada, FGV, a invaliação de aluguel residencial registra um aumento de 1,06%, né? Vou colocar aí pra vocês, pra vocês acompanharem. Ô, Fabrício Feijó, parabéns, muita felicidade e muitos anos de vida, vamos tentar aí dar, né, meu? Né? É. Então, opa. O que eu acho gozado, que nem aqui o Romulo falou, né? Eu amo o Fraja, o Bruno e tal. Beleza, obrigado, é isso mesmo, valeu mesmo pela consideração, né, meu? Então, é, consegue sim, Lucas, manda um contato aí, contato, arroba, oficinadotrader.com.br, né, contato, arroba, oficinadotrader.com.br, que vai conseguir entrar sim, com certeza, tá? Outra coisa que eu vou falar pra vocês, tá, é o seguinte, começa a divulgar nosso canal, vamos colocar aí, pelo menos aí, 500 pessoas ao vivo aí, e chama os amigos, periquito, papagaio, vizinho, amigo, inimigo, chama todo mundo, vambora, né, pra assistir o nosso canal aí, que vocês têm força pra isso, vambora. Vambora, vamos ver como é que estamos aí no mercado asiático, já que as, aliás, europeu, já que a Alemanha tá com 0,18 aí, trabalhando um pouco mais alto, ficaram, apesar de estarem um pouco, tá, um pouco aí, é, silenciosa nessa quinta-feira, com índice de estoque. 500, 600 mais amplos partindo com a linha plana, né, como tava até agora há pouco aí, né, enquanto aí o pessoal espera, vale o comentário do Federal Reserve, né, enquanto isso, é, estamos esperando, principalmente aí, aguardando a divulgação da última reunião do Banco Central Europeu, minutos mais tarde naquele, agora, né, deve sair agora há pouco aí, o presidente do FED também enfatizou a necessidade de adquirir dados antes de considerar ajustes da política, que tá pegando forte na Europa também, tá, enquanto isso, tá, eles estão esperando uma possível corte da taxa de juros a partir desse ano também. Então, a Alemanha tá trabalhando com 0,17 agora, a Bolsa do Rei 0,42, Itália 0,04 negativo, França 0,10, Canadá 0,17, Suíça 0,13 positivo, Espanha 0,64, Holanda 0,06, Úrcia 0,39, valeu, bora, bora, que mais nós temos de bom, que mais nós temos de bom, vamos dar uma olhadinha no, 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 entretanto, né, vocês já saíram os dados brasileiros, que a gente tá esperando aí, reação da zona do Leonardo, ministério do Leonardo, tá, pá, 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 ainda não saiu nada, nada, nada ainda, tá, bom, antes de começar, né, Enquanto aí eu vou, outra coisa que eu vou falar pra vocês, o Pedus ainda continua com 20% de desconto pra vocês, né, que é o partindo de um zero pro meu famoso Pedus, e vamos lá fazer conta, né, vambora aí, é, vamos ver como é que estamos de mercado também, é, olhando aí o mercado de derivativo, de commodities, né, temos aí o commodities aí, então, vambora, ouro, nosso amigo Olives aí trabalhando com 0,30 negativo, esperando um perno bonitinho, e alguns dados americanos também com 0,14, tá, mas mantém-se aí em dois, em 2,300 a onça, a Troika bateu, né, 2,300, e, como eu falei pra vocês, eu falei e aconteceu, né, pairando-se o nível mais alto aí de todos os tempos, né, enquanto né, enquanto aí os investidores dirigem o último comentário dos funcionários do Federal Reserve, e o presidente do Fed, também, Jay Powell, nessa quarta-feira, o Banco Central precisará de mais evidência do que a inflação está movendo aí de forma sustentável, tá, então, estamos aí hoje também, o presidente do IT, o Rafael Bosse, também disse a CNBC que o corte pode ser um, pode ser possível, mas, enquanto Mary Daly, de São Francisco e Loreta Messer, de Cleveland, retiraram suas previsões aí para o ministro da fricatização da política monetária esse ano, né, então vamos esperar aí pra ver o que que vai acontecer, por isso tá caindo um pouco mais, enquanto isso, o Brandy é com 0,01 trabalhando com 89,00, né, agora no 0,00, WTI aí, WTI negativo em 0,24 e o WTI acabou de virar em 0,2 negativo aqui, né, pegando pelo último aqui, né, então também o petróleo aí mantiveram, principalmente acima de 85 dólares, então os dois aqui, aqui é o 89, o Brandy, né, ainda painando nível mais elevado de cinco meses, uma vez que os cortes na produção da OPEP, né, painando nível aí de cinco meses, e o corte da OPEP mais, variação de participações da oferta sólida e a perspectiva de procura dos Estados Unidos, apoiaram aí os preços do petróleo subindo um pouco mais, né, enquanto isso, a guerra tá pegando forte e tá machucando o legal, beleza? Aí que mais nós temos? É, vamos dar uma olhada aí no índice americano, né, trabalhando com 0,14 caindo, o S&P futuro trabalhando com 0,34 mais, o VIX 1,10 negativo, abaixo dos 15, que é bom, né, a confiança um pouco melhor, o Dojão futuro aí trabalhando com 0,27 e Nasdaq com 0,21. Enquanto isso, let's go, vamos dar uma olhada como é que estamos nas obrigações do tesouro americano, a Afra já tem, meilão hoje tem o mesmo, o mesmo 16 mil e a mesma coisa, tá? É, então vamos lá, o que nós temos aí? Taxas positivas que isso pode impulsionar principalmente nossos DIs aqui, tá? Só pra vocês terem base, o dinheiro fica caindo 2,54 e 1,40 o futuro, certo? Então vamos embora, vamos dar uma olhada como é que nós estamos aí das ADRs, né? Bora, Bill? Bora, Bill. Então, vamos lá. It's now or never. Enquanto isso, vamos embora. O que nós temos de bom aí? Deixa eu ver se tem alguma coisinha a mais. Que ficou saindo dados brasileiros agora, né? Não saiu nada ainda. Com esse desgoverno vem bem mais tarde, né? Bom, bora, meu. Bora. Vamos lá. Bom, vamos começar a falar mal dele? Ou não, vamos, né? Deixa eu trocar a tela, colocar a tela aqui assim, que aí a gente já aproveita e já faz tudo bonitinho, né, meu? Como estamos aí, né? Saiu sim. Eu não vi aqui não, meu. Eu passei pra vocês aí, né? Saiu? Saiu? Saiu da... Saiu novos dados. Deixa eu ver aqui. Se tá aqui, vamos ver aqui. Ué, uai. 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 Não, não tem não. Transações contra corrente aí, negativo em quatro, bem maior, né, do que devia. E aí o investimento estrangeiro direto caiu aí, um bi, dois bi praticamente. Tava quase sete, de nove esperando aqui, pra cinco tá bom. E ainda veio retificado aqui a prévia de oito ponto sete. Pode tirar esse quatro fora aqui. E a transações contra corrente veio revisada também em negativo em cinco ponto um bi. E aí, olha isso, ó. Tá vendo? Dá pra vocês enxergarem aí, negativo ou não? Tá aí. Então, vambora. Vamos ver outras coisas a mais aí. Né? É que tem certos canais que eu tô trocando, inclusive, que tá vindo errado, porque é total a favor do governo. Então, a gente é obrigado a tirar fora. Né? Dona Vale. O que vale a Dona Vale e a Dona Petrusca? Pode alguma coisa? 38 e 42 com Valesca com 6105. É, vambora. Emissões e efeitos do Pirro. É, pega um pouco antes, tá? Vai, entra na base do cálculo também, tá? Então, cadê minha big player? Big player na mão? Let's go. Rasgo o tênis. Everybody go. Let's go. Valesca, valendo 12,16 dólares. Enquanto isso... Ela vale, em média, aí, 61,34. Mesmo o ministério do Ferro caindo aí, 12,08, o enter. Ela pode vir buscar o 60,90 aí, 93, tá? 90 com 93. E pode vir buscar o 61,34, porque ela tá trabalhando abaixo do preço do fechamento, tá? Mas no pré-marketing, ela já tá dando 12,16 aí. Alguém tá dando uma alavancada em cima dela, tá? Então, é, enter, ponto. É isso aí. Ela pode vir trabalhar com 61,61 com ponto zero. Com 61,45 aí, hoje, o dia todo, 45, é, é. 45,46 aí, né? Vindo trabalhar. Mas eu ainda confio mais no 60,90 com 93 a base. E a dona Petrusca, né? A dona Petrusca fechou na casa do 38,42. Vamos lá, limpar a máquina aqui. Entre, ponto. Pode vir pegar seus 38,32, caindo 10 centavos. Poderá, tá? Não recomendo nem compra nem venda, como já sempre falei. Com 38,49 aí. 49, vai, 50. Arredondando aí. 32,50 é spread marcado. E aí vão arbitrar ela. Entre, na casa de 5,024. Que de, deve invertir, que vem pra cá, caiu um ali e vem pra cá. 38,51 é o preço justo dela. E o justíssimo... Entre... Entre... Trinta e oito e quarenta e quatro com cinquenta e um. É isso aí, né? Trinta e dois com cinquenta e um, pairando na 38,44 aí, o preço justo dela. Certo? Bora? Bora lá? Vamos falar dele. Bela, né? Primeiro. Antes de mais nada. Antes de mais nada. Antes de mais nada. Eu tenho um índio. Que, pra mim, continua a mesma porcaria, tá? O mesmo dado, mas... Apagar todos os objetos aqui seria uma boa. Deixa eu ver esse aqui. É, isso aí. Vamos apagar. Esse aqui também tá completinho, também. A mesma coisa. Já não se repete. O índice continua na mesma palhaçada, tá? Então, vambora. Então... Turn... Mais... Apagar tudo. Summertime. The Sunday night again. The Sunday night again. E quanto ele valer, vamos começar a fazer conta? Bora lá. Bora, Bill. Si. 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 Coloca si. Gostou da música ou não? O Calil tá tão quieto hoje que eu tô até com medo, calma. Eu acho que ele apanhou da mulher hoje. Hoje? Ou não? Se apanha todo dia, ó. Ele apanha todo dia. Eu acho que aconteceu alguma coisa. É que nem o Habib. Habib também toma cada uma da mulher que eu vou te falar. Eu apanho, apanho forte. Aqui só tem bandido ruim, aqui, né? Então, já sabe. E eu tenho... Quanto tá de volta? Vamos fazer conta? Nossa. O que eu gostei foi isso aqui, tá? Aí, ó. Vamos lá. 127.710. Seria na casa dos... 252, enter. 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 Memória 9. Recall 7. Recall 9. Enter. 129.310. 126.910. E deixa eu pegar aqui, fazer uma conta de mais e menos. Então, vamos lá. Eu tenho meus justos no 128, 120. Esse aqui é meu just. Meu justo. Que deveria valer, tá? Que deveria valer. Mas, como nós estamos descolados do mundico... É, estamos descolados, né, meu? Estamos descolados do mundo, né? Ele pode vir buscar bem mais tarde. Eu tenho aqui... Ô, gato. Beleza, chefe? 128.069. Esse aqui é meu justíssimo. Aquele bem arbitradinho, bem bonitinho, entendeu? Olha isso. Um pertico do outro, né, meu? É. É verdade, Zé. Esse que é o negócio. Mulherada sempre tem razão, né? Agora, aqui, a mínima. 126.900. Isso aí é meu... É minha dor de cabeça na mínima aqui. Vou colocar a mínima aqui. Mas eu acho que ela pode ser superada hoje, tá? E a máxima, 129.310 de máxima aí. Então, bora lá, bora, bora, bora. Ele falou o seguinte, tô de saco cheio hoje. Falei, quem é isso, querido? Por que que você tá de saco cheio? Meu, tô pagando aí, tô... Eu deixei ontem, tá, meu? O 128.200, tá? 128.200 aqui, ó. Pra mim buscar. E eu não consegui. Eu não consegui. Eu tô frustrado. Falei, mas por quê? Meu, acabou a gasolina no meio do caminho. Falei, pô, mas de novo, falou, é, precisava fechar isso aí. Tanto isso aí. E o 100 aqui, que eu não vou pôr. Por quê? Porque ele tava devendo aqui, vou colocar, vai, o 100. Pra mim buscar. Ah, que tá devendo, eu talvez faça agora. Agora é o seguinte, Fajardo, no 910. Até o 740. Que até os... Nossa, tá difícil hoje, hein? Hoje, eu vou falar pra vocês. O bagulho tá enrolado. Eu posso ficar enrolado até na casa, porque eu tô preso, tá? Eu tô preso na casa dos 690 aqui, ó. 660, 690. Tô preso nessa região. E é o seguinte, eu vou ficar embaçado até a casa dos 500 aqui, ó. Onde aqui, eu tenho que bater pelo menos aí três vezes aqui pra romper. O Rabir tá bravo hoje, meu. Nem passou nem pra dar bom dia aqui, ele deu, tá? Fiquei três vezes aí no mínimo pra romper. Eu falei, tá bom. E aí é o seguinte, o 470, eu falei, puta, começou já. Exatamente, Fajardo, 470. Até os 390. Eu estou devendo. Eu estou devendo. E essa região, pra mim, é meio embaçada, tá? Deixar um pouco mais aqui. Por quê? Porque essa região aqui, ó. Além de eu estar devendo, tá? Além de eu estar devendo, o pagamento. Por quê? Porque ontem eu corri demais, né? Fiquei me enrolando. Eu tenho que pagar até os 290 aqui, ó. Então, aqui, eu posso até esticar um pouco mais aqui. Essa zona aqui, ele pediu atenção, ó, meu. Fica atento aí. Por quê? Porque se eu perder aí os 160, descer, e perder aqui os 170, 180, 160, aqui, meu. Se eu perder, eu vou ter que pegar um pullback na casa dos 790. Eu falei, você está brincando? Ele falou, não. Porque daqui, ó, eu venho pra cá, ó. Eu venho pagar isso aqui. Por isso que eu falei aqui, ó, que poderia não ser essa mínima, tá? Eu vou ter que me pagar isso aqui. Na hora que eu venho pagar isso aí, eu vou cair até os 600 que eu estou devendo também. aqui, ó, 590, 600, tá? Eu não posso perder aqui, não. não posso perder esse. Porque se eu perder, tchau, eu venho buscar o 125,835. Mas de uma vez só, frágil. Sim, senhor. Porque esse 580, 590, eu preciso pelo menos bater aqui, pelo menos aí, uma, duas, três, cinco vezes aqui, ó. Tá? pra perder. Cinco vezes aqui, pra perder. E aí, meu, tchau. Eu só vou dar uma segurada na casa dos 440, 450 aqui, ó. E aí, um abraço. Venha buscar o que precisa. Eu vou parar no 190 aqui, ó. 180, 190. E aí, meu, tchau, um abraço aqui, ó. Aqui no 100, quatro vezes. E aí, tumba, 835 aqui, ó. 130, 835. Respeitando aqui, ó, o 935, 940 aqui, 935. E o 020. Que aqui é só um descanso só. Que aí eu bato e volto, tá? Eu falei, mas rapaz, ele falou, é. Só que é o seguinte, ele falou, vamos voltar aqui? Eu falei, vamos. Eu fiquei devendo 850. Aqui. Esse 850 aqui, ó. Eu fiquei devendo ontem. Eu fiquei devendo. Por quê? Porque no meu pullback que eu tenho aqui. Eu falei, ah, muito bem, lindo. E aí? E aí, é o seguinte, até os 515, olha aí, 515, eu já tô ficando louco. Até os 950 aqui, ó. Eu fico gingando. E que nessa zona aqui, ó, eu fico gostosinho. Tá? Então, eu falei, ah, muito bem, bueno, hein, meu? Show, hein? Pulando isso aí, se eu tenho o 128, e 020 aqui embaixo, aqui, ó, vai pegar. E aí é o seguinte, se eu conseguir romper o 180, 200 aqui, ó, vai ficar bom, mas eu me enrolo todo aqui. No 250, eu me enrolo. O 250, vamos fazer contagem a 250? Vamos lá, 250. Uma, duas, três, quatro, cinco, uma, duas, sete vezes aqui, de seis a sete vezes para romper. Eu só rompo forte se vier fluxo entrada de grana aí para tomar bolsa. Que aí, eu vou pegar o quê? O 460. Ali. Vou tomar um café aí na casa dos 460, mas eu seguro antes aí na casa dos... É isso aí, 460. Fazer 240, tá lá já? Já. Rompi. Bom, eu vou pegar os 460, 450, 480. Que o 480 dá uma freada aqui, tá? 90, 80. Vou e volto, vou e volto para ver o que eu vou querer fazer aqui. Continuando, eu vou buscar os 530. Que esse 530 até os 720. Eu estou devendo, eu preciso pagar essa dívida, que essa dívida é antiga demais, tá? Então, eu vou deixar aqui, que é onde ele troca de canal. Tá? e essa aí eu fico brincando nos 600. Bato, volto, seguro aqui nos 600, 610. 600. Onde eu bato lá os 670, 650. Então, um belisco para pegar. e quando eu continuar e quando eu conseguir pular aqui, que vai ser difícil de eu romper os 750. Vai ser difícil, tá? Difícil. E sou divisor. Divisor. Aí fica bom. Por quê? Porque eu vou buscar aí a minha máxima, que é o 400. Aqui é o 310. 410. 420. A máxima da máxima, tá? Máxima. Máxima da máxima de hoje. Pronto. É porque aqui, ó, eu ando bem. Eu só vou dar uma segurada legal na casa dos... 950 aqui, ó. 020. 120. E aí eu vou embora. Certo? Esse aí é o senhor índio de hoje. Vou até dar uma confirmada para não falar grosa. É isso aí. 128, 129. 129. É isso mesmo, Cadê? 129, 160. Aqui. 250, 280 aqui, ó. Então, os 300. Eu peço atenção, tá? eu peço atenção, tá? Muita atenção aqui, ó. Muita atenção. Muita atenção. Muita atenção aqui nessa zona, tá? Porque se ele vier, tchau, já era um abraço. E para baixo, é isso aí. E aqui, azul... Ah, cadê ele aqui? 300 e... Cadê? Ele tá escondendo a coisa aqui, 350. Aqui, ó. Eu peço uma certa atenção aqui, ó. Nesse número aqui, ó. 350. Vocês vão... Eu sei que vocês são esperto, né? Eu sei que vocês são espertos, então vocês vão ficar aí de olho nesse bom ponto, tá? Certo? Agora, vamos para o Doleta? Puta, estamos atrasados já. Me diga as horas. Eu vou embora. Acho que eu estou atrasado. Mas, vou apagar tudo aqui. Aos 20 anos, ele nasceu em Gotancelê. Senhores, lembra que eu falei para vocês ficarem espertos com o 100 aqui, ó. Que ele iria buscar... Olha lá, ele vai romper, vai testar o 100 aí. 100, 105 aí. Até coloquei uma observação. Tá aí, filho. Você viu o que aconteceu ontem, né? Então, let's go. Rasga o tênis. nós estamos sem paridade para se trabalhar, tá? Só para vocês terem mal. A paridade que eu falo é assim, de mercado internacional, tá? Porque nosso risco, risco fiscal está muito alto. Certo? Então, vamos lá. Então, vamos fazer continha, contico, tico, li, contico, tico lá, cai um daqui, cai um de lá. Então, vamos lá. Eu, cinco, zero, meia, zero. Cinco, 55. Lá, ali, lá, 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 zero. Ponto. Bora. Ele falou para mim, já fica aí, porque é o meu justo, meu just, 5055. É meu justo hoje, meu justo, meu justo. Eu tenho uma máxima hoje. De cinco. Zero, oito, nove e meio aí, para brincar. Minha primeira máxima aí, para brincando. Eu tenho aí a minha mínima, sorrir, meu bem, sorrir. De mínima. Uma coisa que eu vou falar para os senhores é o seguinte, eu sei que tem gente que não teve condições de fazer aí o curso. Né? O curso. partindo de um zero, tá? Aliás, o Oficina do Frágio. Então, pensando em você, está aí, para vocês. Curso partindo de um zero, com 20% de desconto, está aí para vocês, tá? Certo? Está aí, bonitinho, para vocês aprenderem, tá? Está aí, ó, curso partindo de um zero. Então, não perca tempo e aproveitem, vá lá e comprem, que vocês não vão se arrepender, tá? Vamos lá. Certo? Está aí. Ô, Romulo, um minutinho só, meu querido, já passo a mínima para o senhor. A mínima? A mínima eu já passei, não passei? 5,021 de mínima. Então, o senhor está aí, para vocês aí se divertirem aí com o curso. Aí, se eu não coloquei, coloquei de novo, então ficou dobrado. Está aí. Então, vamos fazer conta? Vamos. Vamos começar a arbitrar, vamos brincar de market maker? Vamos. Ele está falando para mim que na arbitragem, a minha conta, tico, 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 tico lá, caiu daqui, conto de lá. Cadê ele aqui? Cadê ele aqui? Cadê ele aqui? Ele vai dar o seguinte, o meu justo, justíssimo, pode ficar na casa, poderá ficar na casa. Vou até confirmar. 30,58, aí, ele pode ser meu justíssimo, tá? Porque o mercado vai querer trabalhar na casa dos 13, com 13,5 de spread, tá? Podendo buscar, dá 13,62. Então, vamos embora. Então, se eu fizer essas contas, tá bonitinha, eu vou ter aí, ele trabalhando na casa aí, o meu pesadelo, na arbitragem, é o 5,044,5, é meu pesadelo, tá? Meu pesadelo. certo? E ele falou o seguinte para mim, frágil, eu deixei um ponto para vir cumprir, no 0,80. 0,80 aqui, ó, é meu já, tá? que eu tenho de vir buscar esse ponto aí. Ele falou o seguinte para mim, eu já abriu o mercado, nem vi, ele falou que na casa do 49, até o 54, 49. Essa zona aqui, ó, é minha zona de conforto. até aqui, até o 44,5 aqui, é minha zona de conforto, tá? Certo? Até é bom aqui, que aí eu já vou passando já. E ele falou o seguinte para mim, o 49 vai ser pesado para mim aqui, o 48, 49, tá? Eu falei, tá bom, e aí, o que eu faço da vida? Ele falou o seguinte, meu, esse 48, 49, que eu vou ficar trabalhando aí, aí eu venho buscar os 50, 51 e volto, vou e volto, vou e volto, os 58 que está aqui, é pesadinho para mim, que nem eu já estava marcado aí, tá? Eu preciso vir buscar os 71, 75, 71 aqui, eu me enrolo, 75, eu me enrolo, essa zona aqui, até onde eu estou devendo, principalmente na zona dos 69,5 aqui, vou deixar 68, vai, essa zona, eu devo, mas eu me enrolo aqui, na hora que eu vier para cá, vou ver o que eu vou querer fazer da minha vida, se eu paro, se eu continuo, por quê? Porque eu estou em cima de base de dados, tá? E se eu conseguir ganhar, eu vou ter que buscar até o 89 aqui, meio que seria a minha máxima, e aí é o seguinte, Fajá, eu falei, ah, fala, essa zona dos 93,5, eu peço aí 94, 94, eu peço muita atenção, tá? Eu falei, por quê? Porque é o seguinte, eu posso sair rompendo tudo e ir embora, essa base aqui, de 50, 51, 64, que é o 64, 51, 52 aqui, até os, até aqui, 37,5, eu vou ficar aí, segurando, porque aqui eu tenho que bater pelo menos quatro vezes aí, pegar para romper, e aí eu venho buscar, a base dos 21, me seguro forte na casa dos 32, 31,5 aqui, 32, colocar 32, onde eu me seguro, aí é o seguinte, se eu acabar indo para cima que eu estou devendo, o chicote vai estravar, tá? Eu falei, mas rapaz, sei lá, outra coisa, Fajá, essa zona aqui, é pesada para mim, tá? Eu falei, tá, não, beleza, vai entrar grana aqui dentro, ele falou, pode entrar uma grana boa, só que agora eu vou fazer assim, vou fechar aqui, para a gente acompanhar o índio, está vendo que ele estava devendo para o beck, veio pagar, então aqui eu vou continuar fazendo dólar, porque eu não acabei, tá? certo? Beleza, beleza, vamos embora, então vamos embora, ele falou o seguinte para mim, Fraja, eu deixei um pullback para fazer, tá? Na casa, se eu conseguir subir aqui, 9,4, até o 9,7, 9,8, aqui, 7,5, 8, por isso que eu pedi atenção aí, eu falei, mas isso é lugar de deixar um pullback? Ele falou, é, porque ontem, com a boca de latrinha falou, já viu, né? Pullback, aqui, tá? E se eu ganhar, não se esqueça, que eu posso andar até os 119,5, eu falei, mas rapaz, ele falou, aqui, nem é 120, 119,5, tá? Eu falei, pô, legal, bacana, então, beleza, lembra que eu falei aqui, 61, fica esperto aí, por quê? Porque eu tenho um ponto aí, que ele tá ainda, ele vai se enrolar na casa, dos, 61, cadê aqui, 61, 63, 68, aqui, aqui ele se enrola, esse 61 ainda aqui, era essa, era essa base aqui, 61, tá? Que é onde ele ia trabalhar aí, pra ver o que que ele vai querer fazer da vida, conforme eu tinha dito pra vocês, tá? 61. E aí é o seguinte, ele tá me devendo coisa aqui pra baixo, tá? Principalmente, os 46, essa zona aqui, até o 40, aqui, 37, 40, que ele tem que bater aí, pelo menos, pô, vai ficar assim hoje? vai, vai, e se ele perder, ele vai ter que me pegar, o 31, 36 aqui, se ele perder, ele perdeu 21, ele vai ter que, por quê? Porque o 21, 25 aqui, 25, até os, 19,6, é zona que, além dele tá devendo, é uma zona de pullback dele, tá? Eu falei, pô, meu, você tá de brinqueza? Não, não mesmo. O índice tá aqui, ó, abriu fora do preço, tá? Vamos ver se ele volta lá, que eu falei que ele tinha que fazer um pullback, até que veio, e esses 15 aqui, ó, tem que bater 4 vezes, pra não romper, 4. Que aí, aí ele desanda, pra vir encerrar a casa aí, que eu não vou falar nada, 4,974,5, que pode poder, gravar e vir amanhã, quando o dólar vai perder, um pouquinho de força, tá? Certo? Então, deixa eu abrir o outro gráfico aqui. Pra mim, o 7,8, até o 8,3, 7,8, 8,3 aqui, 8,1, 8,3 aqui, cadê o 8,3? Esqueci de colocar, que é essa base aqui, ó, é dele, pra mim já, tá? Essa base, pra mim, é dele. Eu não vejo muita coisa aí, passando do, nessa casa, tá? Por enquanto, eu não vejo mesmo, ele bate e volta. Mas se ele vier, você vai ficar esperto na casa, no 7,7, até o 8,4, tá lá, e se ele ganhar, tem o Pubecão lá, no 9,9,5, que eu coloquei aqui pra vocês, 9,7 aqui, que é Pubec, 7,6, 9,9 aqui, e se ele ganhar, ele vem buscar os, 108. Falei que eu ia trabalhar fora, 108,5 aqui. Falei pra vocês que a gente ia trabalhar descolado lá de fora. E todo mundo tá esperando de dados, tá? De dados. Ele tem um Pubec pra fazer na casa aqui, ó, do, bem no justo, tá? No 5,5. Então, fiquem espertos nisso aí, 5,3, 5,3, 5,5 aqui, tá? Certo? E o meu, deixa eu abrir aqui, e o meu ponto maior, os 37, 39, um dia, tudo bem? Bom, um dia, aqui, 37,5, tá? Vou usar aqui. esse aqui que tem que bater quatro, às vezes eu vou colocar ele em azul. Por quê? Porque ele é meu sonho, tá? Meu sonho. Sonho de vir buscar. Que ele deve, tá? Certo? Então, essa zona aqui, é confortável pra ele, tá? Certo, os senhores. Tem balança comercial do Canadá. Olha, se o Canadá vier a balança do Canadá melhor, pode dar aí uma queda no dólar, tá? Pode dar uma queda aí, certo? É. Quer mais? É. É, o Fabio, eu não olho não, tá? O ajuste pra mim já foi, já morreu, tá? Mas ele serve de base pra posição que ficou em aberto. Certo? O DX aí, puxando um pouco. Bora, caralho. Outra coisa que eu vou falar pros senhores é o, vamos lá, nosso curso, tá? Nosso curso Pedus partindo de um zero. tá? Aí, tá aí já. Certo? Tá com 20% de desconto. Meu, é um dinheiro de pequeno. Tá? Cinco pontinhos no Bull Soccer, boa. Falei que o 5,5 aí era um ponto básico pra ele, hein? É um dinheiro de de pizza, velho. Tá? Então, ao invés de comprar pizza, compre em conhecimento. Tá? Ainda mais com 20% de desconto. Show de bola. Certo? Pessoal, olha lá o 5,5 feito. Que nem eu tinha dito que ele precisava vir fazer um pullback aí, né? Era a zona de pullback pra mim. E eu vou falar mais ainda, hein? Até o 5,5, até o... É, ponto pra ele. Se ele abrir, eu vou pedir uma aí uma certa atenção nessa casa aqui, ó. 7,5, 7,6. Atenção aqui, tá? Atenção aqui. Atenção, atenção. Vou colocar aqui um texto. Bom dia, tudo bem? muita atenção nesse... Nessa, né? Nessa área de preço. Tá? Vou colocar com 14 ainda. Vem pra cá, vem, lindo. Dindinho, ó. Vem pra cá, Dindinho, ó. Vou colocar um vermelho. Vou colocar um purple. que nem diz o príncipe. Purple rain, purple rain. Tá? Eu uso oito pontos de nós. Vou buscar 20. No máximo, no máximo, tá? No máximo. Vocês notam que às vezes dá um respiro e volta, tá? Mas isso também é calculado, tá? Certo, Marcos? Então, tá aí, ó. Então, Peduzi, e quem quiser ainda comprar o... Oficina do Fraja, contato arroba e se alguém tiver dúvida, também, a oficina do... do trader.com.br. Boa, ômega. Tá aí. Tá? Quem quiser alguma dúvida, fala com a gente. Beleza, senhores? Bom dia, Oi, Diana. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vambora. Certo, tá aí. Por isso que eu falei pra vocês que o Pubeck era no 55. Agora, se ele conseguir romper, agora eu vou ficar na casa dos 50, que é o Ju... Ele tá trabalhando no Ju, sendo justíssimo. O índice trabalhando pro Pubeck. Eu não sei quem opera o S&P aí. Tem alguém que opera o S&P aí ou não? Fala comigo, Bill. Alguém opera o S&P aí? Não? Aproveitar, deixa eu entrar na minha sala aqui. Junto. Não, né? Coloquei o fone já. Cadê aqui? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tamo lá. Tamo aí. Eu tô ao vivo com vocês ali e tal. Ah, bom dia. Tá ao vivo com vocês ali. Pessoal do YouTube, todo dando aqui. Ô, valeu aí, ô Fabio Shoa. Obrigado, viu, cara? Então, vambora. Então, o que eu falei é o 54, 55, aí é um ponto dele fortinho. E é o seguinte, se ele vier, nós temos aí até o 50, 49, 50, que é essa zona aqui, pra ele fazer o famoso, o back dele, tá? Ele tá levemente comprado, tá? Você opera, Valmir? Opa, que bom. Então é o seguinte, Valmir, já que você opera o S&P, tá? O 280 aqui, cadê o 280? 280, que é pro back, tá? Ele tem uma área pra vir respeitar. Ele deixou um ponto ontem aqui embora, eu tô aqui com a minha sala ao vivo aqui também. Aqui, ó, 250, 251 aqui. Ele não pode perder aqui, não pode perder. Tá? Essa zona aqui, de 51,80. Tá? Por quê? Porque ele tá devendo 250 até o 53, o S&P. 250. Essa zona aqui ele tá devendo pra nós, tá? Então ele bate, se segura aí e volta. Então ele pode só vir, triscar e voltar. Outra coisa que eu vou falar pra vocês do S&P, tá? Ele deixou um pullback pra ele fazer na casa do 62. É 62. Outro. aqui, ó. Essa área aqui, ó. O 80 aqui, ó. Aqui ele precisa bater quatro vezes aqui. Ele ganhou aí o 80. Vai ficar bom. Por quê? Porque ele vai vir buscar aí, aqui, ó. Aliás, como ele já tá lá em cima, essa zona aqui do 69, 68, 69, até o 74 aqui, ó. Ele tá devendo pra nós, tá? A gente tem um pullback pra vir fazer aqui. Por enquanto, ele tá bonitão. Aí onde ele pode vir até dar uma sossegada bonita, tá? Certo? Ele tá um pouco fora de preço, porque o preço certo dele é aqui na casa do 83, ó. Aqui. Tá? Ele deixou o 89 pra vir buscar. 89,5. Onde aqui, que eu falei, lembra dos 300 pra vocês? 9,5 aqui, ó. Aqui ele tem, pra ele romper aqui, ele tem que bater cinco vezes. Tá? 81 aqui, ó. 88,1 aqui é pro back dele, 81. Ele deixou um outro ponto. na casa do 77. Aqui, ó. 77. Tá vendo aqui como eu falei que ele tava fora de preço? Tá? E se ele conseguir andar, se ele conseguir andar, tá? Ele vai testar, ele vai testar o 9,2,5 aqui, ó. 9,2,5. Tá? Se ele conseguir, ele bate no 2,5 e já volta. Certo? Mas o lugar dele mesmo é aqui no 65, ó. 5,2,65. Aqui. Bem aqui, ó. Tá? Certo? E pra vir buscar que ele deixou lá, que eu falei pra vocês, 5,3, 5,2 aqui. respeitando muito a faixa do 64. 6,2, 6,4, 5,7. Aqui, ó. 5,7. Tá? E, onde eu falei pra vocês que ele não pode perder aqui, tá? Olha lá, tá vindo o preço justo dele. Certo? E se ele ganhar, ó, presta atenção que quem opera vai sem pita. Se ele ganhar essa faixa que ele tá, principalmente a casa do 8,9,5, 90 aqui, ó. Tá? Ele bate no 9,2, segura. Segura. Ele vai bater lá no 9,5, tá lá, 9,5, tá lá. Na hora que ele romper, ele vem pegar o 2,5 até o 9,7. até o 9,7 aqui, ó, ele vem. Por quê? Porque isso aqui já é conta dele de anos, tá? Dá muito tempo atrás. Tá? Então, ele vem dar uma visitada aqui, ó. E aí, ele rompeu 9,6, 9,7. Ele só vai se segurar na casa do 302 aqui. O 302. Vai bater aqui. 302, uma. Três vezes aqui. E aí, ele se enrola no 305 quando ele bate e volta no 305. bate e volta. E quando ele rompeu os 305, meu amigo, é 309 até a máxima dele que é os 319, tá? 319, 320 aqui, tá? Que aí ele vai fechar, tentar fechar o ciclo com 26. aqui, 26,5. Oi. 26,5 aqui, ó. Tá? Não passará. Tá? Por enquanto, não. Mas fica esperto na casa dos 18 aqui, ó. que ele bate aqui e volta pro 18. Bate e volta. E aí, ele volta na casa dos 14, tá? Aqui, ó. E aí, ele volta a se segurar na casa dos 305. Bem aqui, tá? Certo? E essa casa aqui, na casa dos 319, 310. Eu peço uma atenção aqui, tá? Aqui, eu peço atenção. atenção. Olha, ele vindo buscar o meu pesadeiro aqui, olha, ele trabalha na zona pra tentar pegar o justiço. Certo? Enquanto isso, tá feito, inclusive, o S&P pros senhores, tá? Certo? deixa eu ver se sair alguma coisa a mais. A Ata do BCA que tá dando um tom e um balanço, tá? E o Campos Neto tá falando aí, de novo, no Banco de Compensação Internacional, no BIS, tá? ele que tá dando calmaria nesse mercado aí. Então, isso que tá dando uma certa calmaria pro mercado, tá? Por isso que eu falei pra vocês que ele teria que vir buscar o Pubecão aqui, ó, até os 40 e... 4,5, 47 aqui, tá? E, ó, por isso que ele tá indo buscar o justíssimo índice, certo? Ele deveria ir, porque o índice tá me devendo até os 128, 1.200 aqui, ele deve, que ele me... me deve e vem pagar, tá? Assim, vem pagar a dívida. Certo? Beleza? Então, tá aí. Daniel, tem sim, então o S&P tem, tem no meu treinamento sim, tá? Tá aí. Certo? Então, senhores, eu tenho que correr pra minha sala que o pessoal lá, eu preciso ajudar o pessoal lá também. Então, fiquem espertos, porque está entrando uma ganhinha um pouquinho mais. E aí, ó, como ele já veio cumprir aqui o 46,5 aqui, tá? Falta 44,5. Ele está devendo ainda aí pra mim, 44,45. Aqui, ó, 44,5, 45. Que é meu pesadelo. Tá? Eu tenho ponto até os 34,35 aqui, ó. Tá? Então, fiquem espertos aí um pouquinho, tá? Ele está um pouquinho vendido, certo? E aqui, ó, ele me deve ainda aqui, tá? Vamos lá, vamos tentar ver se ele pega o justo, o justíssimo aqui, ó. Tá? O S&P vai ficar parado aí? Vai. Por enquanto, vai ficar parado aí. Vai ficar travado aí. Eu só tenho o 282 aqui, ó, 283, vamos fazer o pullback, tá? Certo? Bom dia, bom negócio, acho que no mercado, o assunto que fala do S&P, faz conta do S&P, somos nós. Então, tá feito aí pra vocês. Bom dia, bom negócio, que Deus abençoe vocês e que vocês tenham um bom dia. E cuidado com o mercado hoje, cuidado, conforme eu já tinha dito pra vocês anteriormente. Tá? Bom dia, bons negócios. E não percam o curso partindo de um zero, pra quem, tá aí, ó, curso partindo de um zero com 20% de desconto pra vocês. Aí vocês vão ver realmente como é que se, como se portar no mercado aí, né? E tudo mais. Principalmente em torno do pelo. Bom dia, bom negócio, um abraço, fui. Fui. Fui.